Ah, deixa eu adivinhar, você é daquele tipo de pessoa que na hora de tentar perder barriga, perder pochete, perder culote, também acaba perdendo bunda, acaba perdendo coxa, o interno de coxa aqui fica tudo mole, o braço fica mole e não é isso que você quer, né? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, meus queridos, meus queridos, Robert Resende aqui com vocês e ó, se você tem como prioridade eliminar a gordura do corpo e tonificar ele com massa muscular a partir de agora, já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo pra que você continue recebendo os conteúdos sobre isso que eu vou colocar aqui, tá bom? Que o meu objetivo é tornar o seu corpíteo definido a partir de já, independentemente de quantos quilos eu tenho que perder ou se você é só aquela pessoa falsa magra que tem que eliminar a barriga, né? Então, o conteúdo de hoje é um treino de 4 minutos pra te ajudar a expulsar a gordura do corpo e deixar as pernas aqui, ó, definidas, né? com o bumbum empinado, então, vambora começar? Ó, já vou soltar aqui o cronômetro, vocês apenas vão acompanhar na tela e fazer junto comigo, tá? Vamos nessa, ó, 10 segundos, primeiro exercício de todos, vai ser uma mistura de cardio com força, ok? Polichinelo com agachamento, 1, 2, 3 e começou, vambora! 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abre e fecha, vamos nessa! 20 segundos faz, 10 segundos descansar, ok? Eita! Ah, me deu! Beleza! Primeira parte foi essa, segunda parte agora, vamos fazer um afundo com salto, tá? Então, o exercício é, desce 1, desce 2 Ah, Robert, eu sou muito iniciante, então, ó, pra quem tá começando agora vai fazer desse jeito aqui, ok? Sem impacto, sem desequilíbrio, mas se você já consegue, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ih, descansa! Maravilha! Ó, a aceleração já subiu aí, né? Isso aqui, a gente tá aumentando a frequência, é isso que vai fazer você disparar aqui em uma prolongada Bora! 1, 2, desce! 1, 2, desce! Desce! Polichinelo, agacha! Eita! 1, 2, desceu! 1, 2, desceu! Ah, errou! Beleza, meu time! Então, é o seguinte, respira fundo, afundo com salto ou sem salto, no modo iniciativo, e... Começamos, vai! Segunda volta agora! 1, 2, 1, 2, 1, 2, uh! Faz a movimentação certinha nos braços aqui, ó, pra você se manter em equilíbrio, tá? Eita Dois Um Dá aquela queimada, né? Sim Aqui a gente não precisa de horas de treino por dia Pra ter um resultado legal Poucos minutos por dia De forma eficiente São suficientes, eu te mostro aqui na prática Bora, bora, bora Isso Me deu Que demais Vem aqui, tamo acelerado Afundo Com salto Vem Tá acabando, tá acabando Vamos entrar agora na última volta Só não quero que você desista Bora Tá queimando Mas tá queimando muito aqui também Continua Três Dois Au Que que é isso, Brasil? Uh A perna já tá aquela inchada, né? Você tá sentindo aí também Ih Bora, pole Um, dois Desce Um, dois Desce Uh 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 Bora Desce Uh Muito bom Tá difícil até de falar a partir de agora Mas, véi Afundo Um salto Pra gente finalizar tudo e descansar, tá? E vamos nessa Dois Um Dois Força na perna da frente Pra que você consiga dar um salto de qualidade Tá Quase falhando Uh 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 Gente do céu Finalizados com sucesso Uh Tá vendo só quando eu falo pra você Que não adianta ficar horas por dia Dentro de uma academia Fazendo um treino moderado Que já não tá te dando os resultados que você quer Então olha só Esse aqui é meu aluno Rodrigo Que em apenas quatro semanas, ó É Definiu o abdômen E ganhou massa muscular Um corpo natural Definido Tá E tem essa minha aluna aqui também Que ó Conseguiu eliminar a barriga Aquela barriga chata, sabe? Que fica aqui Aquela barriga insistente Culote Pochete Conseguiu eliminar Resultados em menos de oito semanas Pra que você consiga o corpo que você quer Ok? Então faz o seguinte Pra pessoas determinadas Compromissadas com o resultado O link Pra você treinar com um amigo todos os dias Receber A minha periodização Receber o meu treinamento organizado Entre Atividade física e alimentação Tá aqui Na descrição do vídeo Clica RobertResinge.com Acessa grátis por sete dias Que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida Uau! Quatro minutos, galera Ó Eita! Tamo junto E vamos nessa, carnal Uau! Uau!